Prensa térmica Bivolt da Visutec para personalizar e estampar canetas. A opção para você que trabalha com brindes. Esta prensa é ideal para quem quer personalizar canetas de brindes. Estes brindes são usados para reforçar e divulgar uma marca em diversos tipos de ocasiões, como os eventos e feiras comerciais, campanhas, festas, casamentos, formaturas, shows, xabar, empresas, lojas e outros. É uma prensa Bivolt com apenas 7,5 kg, simples de operar e muito prática. Acompanhe esta prensa um cabo de energia e o manual do usuário. Como estas canetas não tem uma superfície resinada preparada para uma sublimação, usa-se o método Transfer Laser, que é uma impressão feita na impressora laser em papel transfer laser. Faça sua arte dentro das medidas que a caneta oferece. Prepare o layout da arte, lembrando que a impressão no papel transfer laser deve ser sempre espelhada. No painel digital de controle da prensa, você ajusta o tempo e a temperatura ideal para a transferência da imagem para a caneta. Recomendamos que se faça alguns testes antes da produção, para encontrar o ajuste ideal para cada tipo diferente de caneta. O tempo varia de 0 a 500 segundos e a temperatura de 0 a 399 graus Celsius. A qualidade da impressão é o resultado de um bom ajuste do tempo, da temperatura e da qualidade do papel transfer laser. Ao final do tempo programado, um apito sonoro é acionado automaticamente. É hora de você ganhar um bom dinheiro extra trabalhando em sua casa, no horário que você quiser, apenas sendo criativo e fabricando e vendendo brindes de qualidade para os eventos. A qualidade da impressão é o resultado de um bom ajuste do tempo. A qualidade da impressão é o resultado de um bom ajuste do tempo. A qualidade da impressão é o resultado de um bom ajuste. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Aproveite o preço especial que a Multivisio oferece para você nesta prensa de canetas e compre com garantia e segurança de quem está há mais de 8 anos vendendo na internet e em todo o Brasil. Aguardamos você! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto